Bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom, eu já estou rolando, nós estamos aqui a fazer o passatempo do Jumbo em que oferecemos 50€ em, pronto, não vale, que depois vocês podem descontar no que quiserem mas recomendo para que vejam a coleção Made in Portugal dos sapatos que eu fiz o anúncio que ficaram o máximo, os sapatos são giríssimos, são ótima qualidade, totalmente feitos em Portugal e neste momento estou a ver quem participou, estou a passar, não tenho muito tempo nem muito espaço de vídeo, por isso temos que ser rápidos e breves, mas vocês também já estão fartos de esperar para saber quem é que vai ser a vencedora ou o vencedor, eu espero e prometo desta vez não me enganar para não termos qualquer tipo de problemas e prometo verificar antes de publicar por isso temos 914, aliás eu vou neste momento escrever, temos 914 pessoas que participaram e agora vamos, e estou muito triste, pensei que possam ser muito mais, não interessa os bons estão todos cá, 914, é, que eu escrevi, 1, 2, 3, aí é, 2, 2, 4, vão ver, 2, 2, 4 estou-me a portar muito bem, que é para não cometer, agora onde é que está o rato, agora não sei do rato ai, está aqui, 2, 2, 4, não foi o que eu escrevi, foi exatamente, ai que nervos, quem é que é, quem é que é o 2, 2, 4 era, 2, 2, 4 ai já passei, 2, 2, 4, 2, 2, 4, está certo, é Susana Fajardo de Palmela Susana, muitos parabéns, acabaste de ganhar 50€ aqui do Jumbo Pão de Açúcar e vai gastá-los à vontade no que tu quiseres, porque nós na realidade não queremos saber aliás, queremos, se comprasse os sapatos, eu gostaria mesmo de te mostrares por isso, muito obrigada à Joana, à Susana, que ganhou, Susana, Susana Fajardo, 2, 2, 4 e a todos os que participaram, muito obrigada, já sabem que eu estou aqui no blog diardabatom.com, no Youtube, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, no Twitter em todos os lados, sou Sofia, no Vasco de Paula e beijinhos muito grandes obrigada e voltem sempre, que amanhã vamos ter coisas e muito, e muito, e muito, e muito, muito mais obrigada a todos, beijinhos, tchau